Por falar em furtos, em ato de vandalismo, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 7 horas e 5 minutos, porque o Albert está no Novo Oeste e um outro local, uma outra área de lazer aí do Novo Oeste, também foi alvo de vandalismo, Albert? É, exatamente, né? Infelizmente, esses atos de vandalismo vêm acontecendo com muita frequência e dessa vez aqui na Praça do Novo Oeste, nós vamos mostrar pra você que está acompanhando aqui o nosso RCN Notícias, a situação aqui desses dois bancos aqui, a situação também aqui dessa praça é de muita sujeira, a gente vê muito lixo ali também, mas o que chama atenção pra quem passa aqui, pra quem vai até aqui o Residencial Novo Oeste, o Porestinho, se depara aqui com a praça, uma praça que foi inaugurada recentemente, tem menos de um ano, ou um pouquinho, um ano, um ano e pouquinho, mas a gente vê aqui que a situação, os bancos aqui estão todos danificados, quebrados, estão aqui no chão, então isso, infelizmente, é um prejuízo pra essa população, pra essa região, né? Os moradores aqui do Novo Oeste que reclamam e clamam, né? Pra que tenha mais segurança aqui que isso aqui não aconteça, porque tem muitos moradores aqui nessa região, muitas crianças usufruem aqui desse parque, né? Desse parque que a gente vê aqui tem parquinhos, né? Tem aqui as mesas e infelizmente se depara com essa situação de vândalos aqui nessa região no Novo Oeste, Ana Cristina, infelizmente. É vândalos e pessoas que não colaboram com a limpeza da cidade, né? A gente tá vendo lixo aí, sacola, tudo quanto é tipo de lixo que as pessoas jogam, Olha os bancos quebrados, gente, é banco de cimento, aí eu pergunto, como que quebram, né? Lá no outro centro poliesportivo do Orestim, foram dois bancos desses aí que levaram embora, que furtaram, mas foram devolvidos. Agora aí no Novo Oeste, olha só, gente, próximo ao conjunto do Novo Oeste, que absurdo, né? Dois bancos de cimento quebrados. Aí eu pergunto, o que que leva uma pessoa a ter uma atitude dessa, é um local que é para as pessoas sentarem, né? É uma área de lazer, as pessoas reclamam tanto, às vezes, de falta de espaço. Quem mora aí nesses apartamentos sabe o quanto que é quente, né? Não tem um espaço, aí a prefeitura vai, investe nesses espaços públicos, proporcionando aí um local adequado para que as pessoas possam ficar, sentar ali, bater papo, né? Olha o que que fizeram, gente, quebraram os dois bancos, é lixo para tudo quanto é lado. Essa é uma região da cidade muito complicada. A Secretaria do Meio Ambiente, inclusive, já foi até notificada pela promotoria. A Justiça determinou que a prefeitura faça, inclusive, a coleta de lixo todos os dias aí no Novo Oeste. É o único bairro da cidade que tem coleta diária. O centro da cidade tem e nos bairros a coleta acontece três vezes na semana. Essa é a única região da cidade que tem coleta todos os dias, todos os dias, por conta da quantidade de lixo que as pessoas jogam aí, tudo quanto é jeito. É uma sujeira, gente, terrível a situação nessa região da cidade, né? Lamentável, porque tem muita gente boa que mora nessa região da cidade, muita gente que colabora, que faz a sua parte, mas tem muita gente também que não colabora, né, gente? É complicada a situação, olha, sacola, lixo, tudo quanto é... Lá nas esquinas tem, inclusive, aqueles espaços que foram destinados para coleta de lixo, para colocar o lixo, para armazenar o lixo. Jogam lixo no chão, passam naquela região da cidade e vê sacola, um monte de lixo, uma sujeira. Complicada a situação, hein?